Meu bem, me dê a sua mão Ao entrarmos juntos na reembarcação Pro outro lado do mar Além do que o olho vê Com o vento em nosso favor Não temos o que temer Tempestades certa mentirão Nos alcançam Longe no alto mar Sem uma estrela nos guiar Mas a calmaria virá Com águas tranquilas em mãos Na luz que dá nome amanhã Mais perto estaremos do lar Meu bem Não esqueça Caneta e papel Pra pôr em palavras O que iremos ver Na rota diante de nós Descrita por nossas mãos Que mapas não podem dizer Com traços Com pontos e vãos Tempestades certamente irão Nos alcançam Longe no alto mar Sem uma estrela Sem uma estrela nos guiar Mas a calmaria virá Com águas tranquilas em mãos Com águas tranquilas em mãos Na luz que dá nome amanhã Mais perto estaremos do lar Mais perto estaremos do lar Mais perto estaremos do lar Meu bem Me dê a sua mão Ao entrarmos juntos Na embarcação Meu bem Oro Oro A Obtém A Oro Oro Obrigado.